Oi, tem tanta coisa aqui no pré-editorial, Reginaldo, que eu nem sei por onde começar. Mas eu vou começar porque não gosta de mim, que também é bom, né? Como eu digo sempre, o ódio é muito mais fiel do que o amor. Ô Reginaldo, sexta-feira eu escrevi uma coluna na Folha de São Paulo e ataquei, do ponto de vista político, não pessoal, critiquei severamente a presidente da POSP. A Bebel, Isabel Noronha, conhecida por Bebel Noronha, Bebel. A Bebel cobrava comigo, cobrava, tá inconsolável a Bebel. E ela disse ainda que as calúnias, difamações e mentiras e ataques perpetrados contra mim e contra a nossa categoria não passarão em branco. Isso mesmo, Bebel. Quando eu os fizer, não deixe passar em branco. A justiça é o lugar da reparação, né? Se ela encontrar lá calúnia, difamação, etc, não faça isso. Por que que a Bebel tá brava? Porque a Bebel patrocinou uma propaganda na televisão, patrocinou via POSP, que a justiça mandou retirar, falando para os pais não levarem os filhos para a escola. E aí, a dona Márcia Amaral, ouvinte de Os Pingos nos diz, como eu contei lá na coluna da Folha, diarista, pobre, mãe de seis filhos, ligou para cá indignada. Ligou para os Pingos para falar comigo, perguntando como é que uma professora Bebel, professora Bebel, pede para não levar o filho pobre para a escola Bebel. Mãe pobre como foi a minha, Bebel. Eu estudei escola do Estado, dona Bebel. Quando eu tinha professoras, que em vez de me ensinar, arranca rabo de classe, porque de luta de classe você não entende nada, você nunca leu Marx, Bebel. Eu quero discutir Marx com você, Bebel. Mandava eu ler Cecília Meireles. E é por isso, Bebel, que com 18 anos eu ganhava mais dinheiro do que eu podia gastar. Embora tivesse saído da pobreza, quase absoluta. Porque eu tive professores, e não militantes políticos, para me dar aulas. Que é o que você faz? Militância política, minha senhora. Quando uma professora, pede para um pai não levar um filho para a escola, falha no seu dever, no seu dever ético. Que ética é a sua, Bebel? Que juramento você fez em nome da educação? Vocês querem saber o que a Bebel pensa de mim? Vai lá no meu blog. Eu publiquei a íntegra da carta. Eu não tenho medo das suas cartas. Não tenho medo das suas ameaças. E vou continuar a escrever a seu respeito. Sim. E vou continuar a dizer que a sua greve não existe. É uma greve de uma minoria, minha senhora. Aí, a acusação grave que ela faz contra mim. Reinaldo é tucano. Bebel, eu estou cantando e andando para o que você acha de mim, Bebel. Vai perguntar para Tucano, se eu sou tucano. Pergunta para o Fernando Henrique, se eu sou tucano. Pergunta para o Serra, se eu sou tucano. Pergunta para o Alckmin, se eu sou tucano. Pergunta para o Aécio, se eu sou tucano. Sabe o que eu não sou? Que todos eles são mais ou menos de centro-esquerda, Bebel. E toleram gente como você. Eu não sou. Eu sou conservador. Eu aprendi, Bebel, lá de onde eu vim, de uma pobreza que você não conhece. E se as pessoas não lutam para conseguir as suas coisas, e o que querem, elas não conseguem. Sabe qual é o seu papel, Bebel? Ensinar pobre a fazer conta. Ensinar pobre a escrever. Você é professor de português, escreve mal, diga-se de passagem. Eu já peguei erros graves, senhor. Você não sabe gramática. Eu quero discutir, inclusive, gramática com você. E você não conhece. A função do professor é essa. É ajudar a tirar as pessoas da pobreza. Pode lutar para ter maiores salários? Pode e deve. Eu apoio a luta por maiores salários. Agora, pedir que um pai não leve seu filho à escola, é uma agressão. A ética de um professor. E ao padrão moral de uma sociedade. E pensa que eu estou nervoso com você, Bebel? Estou não. Quer tomar um café? Quer tomar um uísque? Com testemunhas? Podemos. Agora, não vem com um negocinho indignado, tentando botar peste em mim. Eu não sou tucano, mas você é do PT. Ou não é? Ou você não é filiado ao PT? Ou você não fez uma greve quando o Serra era pré-candidato à presidência e depois foi se encontrar com a Dilma? Verdade ou mentira? Agressão aos professores? Não. Eu protejo os professores da sua sanha partidária. Acha lá a calúnia de informação e me processa. Vamos ver. Acha. Acha. Se achar, muito bem. Eu vou me defender. Que é o lugar que a gente vai. Agora, eu me defendo na justiça. Não fico fazendo firula, não. E escrevo no jornal e falo aqui e falo onde eu quiser. Entendeu? Tá bravinha, minha senhora? Eu te dou um conselho, Bebel. Pascoal Cegala. É gramática. Né? Napoleão Mendes de Almeida. Também é um gramático importante. E aí você pode se especializar. Ao menos naquilo pro qual você estudou, que é a língua portuguesa. Né? Que é a formação dela. Tá claro, Bebel? Um beijo, querida. Continue a me odiar. Que isso é a força do nosso trabalho. Também está no ódio. Mas os que amam são em número infinito. Caminho não é esse. Ah, vamos falar do meu predileto, que é o Renato Janine Ribeiro? Vamos. Sabe quem tomou posse hoje? Filho, como dizia o homem da escola do professor Raimundo. O novo ministro da educação, o filósofo e professor de ética da USP, Renato Janine Ribeiro. No discurso de posse, a presidente Dilma Rousseff afirmou que a ida de Janine para o ministério é uma feliz novidade. e que a escolha de seu nome traduz em simbolismo a prioridade que o governo dá para a área de educação. A presidente agradeceu ainda o apoio e a colaboração do ex-ministro Cid Gomes e citou os educadores Paulo Freire e Darcy Ribeiro como inspiração para o trabalho do novo ministro Renato Janine. Olha, vai ter uma outra nota sobre o Janine aqui, das bobagens que ele disse. O negócio é o seguinte... Se há duas pessoas que fizeram mal... Agora eu vou comprar briga, já comprei bem com a Bebel. Briga intelectual, né Bebel? Porque nós somos pessoas civilizadas. Se há duas pessoas que fizeram mal para a educação brasileira, mas um mal descomunal, Paulo Freire e Darcy Ribeiro. Paulo Freire e Darcy Ribeiro. Paulo Freire com a sua teoria... Na verdade ele teria criado um método de alfabetização que no fim das contas é um método de mera patrulha ideológica de estudantes. Primeiro que o método de alfabetização dele era para adultos. E aí começaram a aplicar aquela porcaria para criança. Então, em vez de alfabetizar criança, ficou fazendo proselitismo político. O Darcy Ribeiro, eu até falo com certa dor no coração, que o Darcy Ribeiro era um homem de tanta imaginação, até divertido, que quase dá... Ele era criativo, inclusive, como antropólogo, se é que você me entende, Reginaldo. Ele ia criando. Tem um livro dele chamado Processo Civilizatório, que qualquer antropólogo sabe que é uma das coisas mais incompreensíveis da história da humanidade. Está certo? Mas e daí? Era antropólogo, falava. Criou a Universidade de Brasília e tinha tese sobre educação, depois o negócio do CIEPS, do Rio de Janeiro, com Brizola. O populismo na educação foi a marca do Darcy Ribeiro, embora fosse um homem pessoalmente encantador. porque falava, 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 sem nenhuma responsabilidade sobre nada, dizia o que dava na telha, ninguém conseguia ser tão raso com aparência de profundo como o Darcy Ribeiro. E uma coisa puxava a outra, parecia sempre que ele não estava entre nós. Sabe, gente que fuma maconha, que vai ligando uma coisa na outra? Não que o Darcy fumasse, não estou dizendo que fumasse não, tá? Não estou nem fazendo ilação. Duvido, não era da geração dele, a coisa dele. Mas sabe maconheiro, quando começa, junta uma coisa na outra, tudo parece genial, e nada serve nem para catar cocô? No outro dia? Papo de maconheira. É isso. Os maconheiros que me perdoem, mas é assim que funciona. É que vocês, como estão sempre fumados, vocês não sabem, mas quem não está, percebe. Tem nada mais chato, se você não fumou, do que ficar aguentando gente achando que está dizendo coisas maravilhosas. Está dizendo nada. Por isso que eles riem tanto. Riem da falta de graça. E o Darcy era assim, mas pode puxar uma outra, eleva... Fizeram um mal imenso para a educação, no que diz respeito à falta de rigor técnico, à falta de cobrança dos estudantes, à coisa de que é educação, como é que é? Que não existe diferença, uma das teses do Paulo Freire, entre o educador e o educando. Existe sim! Existe sim! Por mais que o professor possa aprender uma coisa ou outra com o aluno, ele está lá para ensinar, ele está lá para ensinar um conteúdo objetivo. Vem desse tempo e desses caras, por exemplo, o Brasil nunca ter definido um currículo mínimo sequer, porque cada professor em sala de aula é dono, não sei o que, e tal. E temos que libertar os estudantes. Não! Tem que ensinar matemática! Tem que ensinar português! Tem que ensinar geografia! Tem que ensinar história! É isso que tem que ensinar! Não ensinar a ser consciente! Né, Bebel? É, Bebel! É, Bebel! Mas vamos continuar com o Janine! Vamos continuar com o Janine, porque o Janine me deu uma entrevista... A Folha de São Paulo! A Folha de São Paulo! Eu fiquei com pena do Marcelo Leite, que fez a entrevista, e o Marcelo Leite, coitadinho, tentou arrancar a coisa lá, e não conseguiu arrancar nada. Vai dizer, você vai, mas vai, mas diga, Patrícia! As respostas são... Fala, Patrícia, eu vou ter um chupo uma balinha! Vai, vai lá, rapidinho! Então, indagado sobre as 6 mil creches prometidas no primeiro mandato de Dilma Rousseff, e nunca construídas, Reinaldo, ele deu a seguinte resposta nessa entrevista à Folha de São Paulo. O que aconteceu no caso das creches foi uma licitação em escala nacional, que acabou tornando difícil a entrega dos produtos. Pare um pouquinho! Ah! Não houve essa licitação! Não, né? Não! Ele falou com uma certeza aqui, né? Eu não sei de onde tirou isso! que o governo federal fez uma licitação em escala nacional. Cadê, Janine? Deus do céu! Onde está essa licitação? Cadê a licitação, Janine? Reinaldo, não tem! O cara inventou! O professor de ética! Mas continue! O que mais que ele... Então, no caso das creches, ele diz o seguinte, e é uma das prioridades que a gente quer resolver o mais rápido possível. Nos próximos 4 anos, quis saber a Folha de São Paulo e ele. Acredito que sim. Nosso problema hoje é a situação orçamentária deste ano. Uma vez a economia recuperando o seu ritmo de expansão, o Estado continuará capaz de gerar recursos que permitam cumprir nos outros 3 anos. Olha, quer dizer que então as creches vão ser construídas quando, segundo ele, a economia retomar o seu ritmo. Qual é o ritmo? Se a gente pegar as notícias... Qual o ritmo? O ritmo do ano passado foi 0,1% de crescimento. O ritmo deste ano é 1,5% de recessão, provavelmente. Que ritmo, meu filho? Quer dizer, então não vão ser construídas? Coisa nenhuma. Mas ele falou uma coisa que eu concordei com ele. O que você concordou? Ele falou o seguinte. Ó, Reginald, presta atenção. Na saúde, disse ele, você sabe se está doente e precisa de ajuda. Na educação, você não sabe se é ignorante e precisa de conhecimento. Isso define o Janine. Ele não sabe que é ignorante e precisa de conhecimento. Porque, por exemplo, ele disse que o Lula, a primeira fase foi o Bolsa Família. E a segunda fase foi a recuperação do salário mínimo. Acontece que no governo FHC, o salário mínimo teve aumento real de mais de 85%. Isso é informação, meu filho. Isso é informação. A recuperação do salário mínimo começou nos oito anos do FHC. Isso é um dado técnico. Ô, Janine, você não dá aula de ética, Janine. Coisa feia. 65 anos é teu homem. Falando essas coisas. É, Reginald. Que é ó, meio falado, também preciso falar rapidamente. Caras, existe uma macé básica nessa história, Reginald. Eles dizem, por exemplo. A classe média reacionária não gosta de pobre em aeroporto. É, que é o que eles vão... Ataque na sua frente? Não, não. Que é, de certa forma, eles vão destacar isso. Ah, então tá. Então continue aí, que eu vou comentar. É, a legenda destaca que, ainda que os negros e pobres foram colocados pelo partido nas faculdades, nos aviões e na posse de seus direitos. É, é a melhor forma, né? É, agora, veja só. Quer ver o que é de macé aí? É, nós vimos o caos nos aeroportos, a partir de um determinado período. Né? De fato, uma pocaria. Agora, quem reclamava, reclamava porque tinha pobre no aeroporto ou reclamava porque os serviços não precebavam nada? Vem cá, quem disse que pobre também não reclamava? Quer dizer que pobre gostava de ser maltratado no aeroporto? Vocês entenderam que essa suposição embute uma maldade básica, que consiste no seguinte. Pobre é maltratado e não liga. O único que é maltratado e reclama é a classe média. E a elite. Não. Eu não tenho nada que um pobre sente do meu lado no aeroporto, aliás, no avião. Absolutamente nada. Aliás, eu não pergunto a condição de quem sente do meu lado. Até porque o que é? Qual é a imagem? O que se sabe de qual? Como é que a gente olha para um pobre e vê que é pobre? Isso aí não é tão simples hoje em dia, não. Já houve um tempo em que havia roupa de limpo e roupa de pobre. Não tem mais. Você não sabe a renda de quem está do seu lado. O que você não quer é um voo marcado para o meio-dia que sai às quatro. O que você não quer é um voo internacional que sai doze horas depois. Sem ninguém para dar uma explicação. O que você não quer é causa aéreo. Fica pobre e gosta disso tudo. Quer dizer que o pobre chega no aeroporto e está seis horas a parado. E como ele é pobre, ele tem menos dinheiro do que o rico para tomar lanche, fazer coisas. E ele está feliz? Fala, tenha santa paciência. Quem está contra negros na universidade? Vai perguntar para os negros agora do FIAS, que estão esperando a bolsa que não sai, para ver se estão contentes. Vem cá, quantos negros de verdade essa gente botou em universidade pública para valer e boa? E que vai continuar no curso até o fim? Em cursos competitivos. Sem qualquer demérito. Atenção para o que eu vou falar. Você botar aluno pobre em curso de saliva e giz, é muito fácil. Ou você põe em cima à distância, ou põe em curso de pedagogia. Não tem nada contra pedagogia não, tá? É importante. Só estou dizendo que proliferam as faculdades de pedagogia porque é mais fácil enganar as pessoas. Só isso que eu vou dizer. Enganar os pobres. Eles estão fazendo curso de medicina, de engenharia, de odontologia. Uma ova. Uma ova. Isso tudo é mistificação, conversa mole, conversa fiada. Mas vamos aos números. O PT vai existir nessa? Parabéns, PT. É assim mesmo que vocês estão se distanciando cada vez mais do povo. É isso aí. Vamos falar, Anny, só porque orna. Muda aqui? Poema? De poema, é. Do João Paulo Cunha. Quem que vai falar de João Paulo Cunha? O Patrick é o melhor. O João? É um poeta. Não, poema. Eu quero só não... O poema eu lerei porque eu quero dar interpretação. Ah, sim. Ah, você dá muitas dicas culturais, né, aqui no programa? Sim, cara. Sabe quem está lançando um livro? Não sei. O ex-deputado petista João Paulo Cunha. Ai, que medo, né? Não é salão. Que medinha. E ele vai publicar os poemas que escreveu enquanto cumpria a pena na penitenciária da Papusa. Ah, meu Deus. São Paulo Cunha passou cerca de um ano por lá, né? O nome do livro, que tem 116 páginas, é Quatro Outras Lembranças. Dois? Só quatro, não? É. E ele não há nenhuma palavra sobre política ou sobre o processo e julgamento do mensalão. São Paulo Cunha resolveu escrever sobre amor, saudade, vingança e despedida. Esses quatro... É, ó, veja só. É, ó, veja só. Eu queria saber o que você tinha chamado aqui. Vamos começar com o que interessa. Romento cultural. Há grandes obras escritas na cadeia ou sobre o presidiário, né? Então, assim, um dos maiores textos da literatura brasileira, né? A meu ver, do mais importante prosador modernista, da língua portuguesa, não estou falando do Brasil, estou falando da língua portuguesa do século passado, que se chamou Graciliano Ramos, e o seu livro de Memórias, Memórias do Cárcere, editado em dois volumes, que é uma edição recente, aliás, da editora Record com notas e tal. É um livro brilhante, magnífico, maravilhoso. E olha que o Graciliano era comuna e o seu rei não é comuna. Mas, quando o comuna é bom, eu não ligo, né, de não. O Graciliano escreveu Memórias do Cárcere, um livro sensacional, genial. Um dos maiores escritores da França, se chamou, se chamava, se chama Jean Genet, era ladrão, arrombador de cófres, entre outras coisas, e pessoas também, no caso de rapazes, homossexual, bandido, escreveu livros sensacionais sobre a vida na cadeia, tá? Querem dicas? Diário de um ladrão, vale a pena ler. O melhor livro dele, Pompas Fúnebres, um livro espetacular, espetacular. Jean Genet era um grande escritor, que era bandido. Bandido. E ficou, de algum modo, preso à marginalidade, mesmo quando era uma celebridade. Quem tirou da obscuridade, aliás, quem ajudou a tirar, foi o Sartre, o Jean Gontor, que fizeram uma campanha para libertar o Jean Genet, tal a qualidade da obra literária dele. Então, é possível escrever na cadeia? É possível escrever sobre o crime de maneira superior, Truman Capote, a sangue frio? Magnífico também, aliás, interessante para quem faz jornalismo. Mas nem todo mundo que vai para a cadeia tem que virar poeta. Não, se ele gostar, eu estou preso, vou virar poeta. Não, melhor soltar pum. É, arrotar. Para que você põe isso? As pessoas acham que as pessoas, quando passam situações difíceis, tem que fazer grandes coisas. Aliás, na minha entrevista, eu falei, pode ter que reportar a mão. Mas o WM, o repórter, ótimo repórter, ele perguntou, quando eu operei na cabeça, o que eu senti? Se eu tive alguma coisa, eu falei, senti que eu queria falar. O que eu senti? Ah, Deus apareceu? Não, imagina que Deus apareceu para mim, dando a verdade. Tanto lugar para Deus aparecer, vai falar comigo. Você está querendo? E o que eu, e que lição eu aprendi disso? Aprendi que o bom é não ter isso. E que marca deixou? Dois buracos na cabeça. Pronto. Tem. Você não precisa ter experiência mística nenhuma. E experiência poética, muito menos. Agora, o João Paulo vai fazer poesia e me escreve coisas como essa aqui. Do ovo, um gosta da clara, o outro gosta da gênera. No amor, um se declara, o outro é você mesmo. Que porra é essa? João Paulo, mas isso é ruim, viu? João Paulo, isso não é bom nem é ruim. Isso apenas não é. Isso entra na categoria das coisas que não conseguem nem ser erradas. Né? Aí tem um motorzinho. Vivo pelas tabelas da vida, jogando de lá pra cá. Sou quase um morto e meio que vivo. Carrego uma dor atroz, eterna. No peito contorcido, na língua amarga, nas costas pesadas e na alma triste e melancólica, que insiste em resistir, descubro a fuga para a frente. Ah, é ruim de mal. Mas João Paulo, João Paulo, não faz isso. Pai, ô, parece o Tarso Gênero que também escreveu um livro de poesia. Escreveu um livro de poesia, eu sei que eu tenho coisa comercial. Ah, o quê? Ah, tem um arsenal articulador político de Dilma. É, está garantido agora? Perfeito? Ah, bom. É, agora até aqui vai ver, né? Porque aí, senhor. A presidente Dilma Rousseff concedeu uma entrevista ao canal CNN Espanhol. CNN Espanhol. E afirmou o seguinte. Se dinheiro de suborno chegou a alguém, essa pessoa será responsável. Eu tenho certeza de que minha campanha não teve dinheiro de suborno. Hum, é mesmo, é? Trata-se de uma entrevista, presidente, ou de uma corda no pescoço? Eu vou explicar o que eu estou dizendo. E de saída, já lembro, Reginaldo, nem está aí, vou observar, que tem coisa que você não pode afirmar. Se você não pode afirmar o contrário, se é impossível afirmar o contrário, você não precisa afirmar a coisa. O que eu quero dizer com isso? Seria possível a Dilma confessar que teve dinheiro de suborno na campanha dela e continuar presidente? Não. Então, ela negar que tenha dinheiro de suborno, assim, solenemente, não faz sentido. Até porque tem uma investigação em curso. Né? Ela deveria silenciar. Ô, Reginaldo, e se a evidência aparecer? Ao fazer uma declaração como essa, entendo que Dilma afirma ter ciência de tudo o mecanismo que regula o financiamento de campanha. Só assim se pode ter certeza. Caso se demonstre o contrário, só se pode concluir que a presidente mentiu. Não restará nenhum espaço de manobra para dizer eu não sabia. O Petrolão é mais um dos escândalos que tem a sua cota de surrealismo, Reginaldo. E uma realidade paralela, impossível no mundo da física. Então se descobre que uma verdadeira organização criminosa operava na Petrobras. E onde mais vai saber? Atrelada, segundo seus próprios operadores, a alguns empreiteiros. Segundo seus próprios operadores e empreiteiros. Atrelada a financiamento de campanhas eleitorais. Muito especialmente as do PT. Mas nós devemos acreditar, Reginaldo, que a campanha presidencial, justamente a mais importante e dispendiosa, passou em colume pelo esquema de roubalheira e financiamento ilegal? Por incrível que pareça, quando se coloca tudo na ponta do lápis, o mais perto que a apuração do Ministério Público chegou de Dilma foi por intermédio de Antônio Palocci. Segundo Paulo Roberto Costa, o ex-ministro, um dos coordenadores da primeira campanha eleitoral da agora-presidente, lhe pediu 2 milhões de reais. Dinheiro que teria sido liberado por Alberto Youssef. Que, no entanto, nega o pagamento. Segundo a apuração da revista Veja, Ricardo Pessoa, dono da UTC, estaria disposto a contar em delação premiada que teria doado 30 milhões por fora ao PT em 2014. 10 milhões desse total teriam ido para a campanha de Dilma. Mas, até agora, o empresário não firmou acordo nenhum com o Ministério Público. Desde o começo desse troço, Patrick Santos, Vitor La Regine, eu tenho alertado para o risco, a cada dia mais presente, de que o Petrolão seja mesmo tratado como um grande complô de empreiteiras que decidiram se unir em cartel para assaltar a Petrobras com o concurso de um político bandido ou outro. A demonização dos empresários, que santos não são, segue a todo vapor. Nesta quarta, ao negar um habeas corpus para José Ricardo Nogueira Breguiroli, um funcionário da OAS, o ministro Teori Zavascki afirmou, se este, ele está se referindo ao delito, se este delito for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento em sua realização um forte sentimento de impunidade, então a prisão preventiva se justifica. Pois é, aos empresários e associados que financiavam campanhas, nem o habeas corpus é concedido, tudo em nome do sentimento de justiça da sociedade. Aos políticos financiados, até agora, nada. No caso de Dilma, Rodrigo Janot acha que ela não tem nem de ser investigada. Afinal, como ela mesma diz, tem certeza de que sua campanha não teve dinheiro de suborno. É verdade, essa é uma história de lobos maus culpados e de uma chapeuzinho vermelho inocente, não é, Gina? É, um bando de lobo mau e a chapeuzinho vermelho, blusinha vermelha também, né, inocentezinha, coitadinha. Até agora, infelizmente, a narrativa construída se presta a isso, apesar da retórica incendiária de alguns, que só serve para embalar trouxas e oportunistas. Hashtag, pronto, falei. Pela estrada fora, eu vou bem sozinha, levar estes doces para a vovozinha. Jovem Pan, como... A Universidade Brasileira, ela foi capturada, né, pelo petismo durante muito tempo, pelo esquerdismo, pissolismo, essas doenças do espírito, né, mas... Mas o processo de descontaminação está em curso, né, Reginaldo? E em breve, o Brasil não terá, porque assim, a Universidade Brasileira, Reginaldo, você vai aqui à USP, por exemplo, tem mais, como eu costumo dizer, mais comunistas aqui na USP do que em Pequim, na China. Porque em Pequim não tem mais comunistas. É, a China descobriu que comunismo é uma porcaria, né, eles são autoritários, comunistas não são, é diferente, né, mas só a USP aqui tem mais do que Pequim inteiro, não é possível isso, né, e por que tem tanto comunista na USP? Porque não existe comunismo no Brasil, vocês entenderam? Olha, olha o paradato! É, Reginaldo, se tivesse comunismo no Brasil, não tinha professor comunista. Por quê? Porque eles iam saber que é uma porcaria, secretamente, e não seriam comunistas. Veja lá quantos professores comunistas sobraram no leste europeu, onde havia comunismo, depois que o comunismo acabou. Não tem! Eles viviam, eles viviam torturados e massacrados pelo partido. O comunismo universitário só existe onde não existe comunismo. é? Porque aí os universitários, os professores acham que então eles vão contestar o sistema. Vão aprender a fazer conta, meus filhos, vão aprender a fazer conta, vão fazer alguma coisa de útil. Professores da área de humanas, vão traduzir os que forem de letras, vão contar histórias que forem historiadores, vão estudar os pensadores, os que forem sociólogos, parem de ficar patrulhando os moleques na escola, coisa feia! Isso é tão feio quanto qualquer outra forma de assédio. Isso assédio moral. Não é, Dinão? É, é. Vamos ouvir outra. Vai. E o Debrecht diz, na resposta, que contratou o Lula para dar palestras, etc., e não sei o que, digamos que seja. O problema é o seguinte, né? O que é que faz o Lula metido em todas as áreas da República? É uma coisa realmente impressionante. A atenção para a palavra, que você, eventualmente, pode estar ouvindo pela primeira vez, leitor, ouvinte, né? Mas a maioria deve saber. A ubiquidade de Lula. O que é um ser ubico, Reginaldo? É aquele que está em todos os lugares. Né? Então, o Lula é ubico. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Sempre atuando em todos os lugares. É com empreiteiro, é com... É na política, é discutindo cargos, é... Não. Não é possível. Né? Não é possível. Está aqui. E o que eu gostei foi o seguinte, um voo fretado por uma empreiteira e o Lula foi dar palestra num voo fretado por uma empreiteira para trabalhadores nos Estados Unidos. Que homem! Olha, ninguém nunca uniu o capital e o trabalho com tanta propriedade. Lula é a destruição final de Marx, Reginaldo. Com Lula, a contradição entre capital e trabalho desapareceu. Lula acabou com a luta de classe. Transformou tudo num enorme conluio de classe. É, Luiz Inácio Lula da Silva, o burguês do capital alheio por excelência na definição de um grande pensador chamado Reinaldo Azevedo, porque essa expressão é minha, fui eu que criei. Está todo mundo usando por aí sem nem dar crédito. Ah, é? Também não precisa. Só que eu falo, fui eu que criei. É. Para saber, né? Para saber, que fui eu que criei. Burgues do capital alheio, fui eu, burguesia do capital alheio, petralha, bom, essa todo mundo sabe. Ô, Reginaldo! Depevate, tem hora, leitor, que eu me sinto no meio, perdido, no parque dos dinossauros do Spielberg. Entende? É um negócio, Depevate, aí tem Depevate que já não devia ter, aí vai um bando de ladrão para pegar o Depevate que já é uma bosta. Olha, é um negócio, é um atraso de vida. Quem é que vai falar do Depevate? Então vá. Reinaldo, a Polícia Federal prendeu 39 pessoas nesta segunda durante a operação Tempo de Despertar que investiga um esquema de fraudes no seguro Depevate. De acordo com os agentes, a organização criminosa é composta por servidores públicos, policiais civis e militares, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e dentistas. As fraudes podem atingir um montante de 28 milhões de reais. As prisões foram feitas nos estados de Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. O Depevate que é o seguro obrigatório, chamado por danos pessoais causados a veículos automotores. Sabe o que é, ouvinte? Eu não dirijo, nem carroça. Os adversários dizem que eu devia puxar uma. Eu não sei. Acho que não. Também, se for uma carroça, mas que seja uma carroça chique. Uma carroça à minha altura. Né, Regina? Tem gente que é brava com isso. Olha aqui. E eu tive, estava tendo uma aula de Depevate vindo para cá, que a minha senhora estava me dando. Né? Eu nem sabia que porra era essa. Juntou no teu carro mesmo. E aí diz que paga, sei lá, numa renovação, paga uns 40 reais, uma michurutice qualquer. Quase de 50 reais. Que não arranca dinheiro de ninguém. É nada. É miséria. Michuruca. E caso você sofra um acidente e você diz que tem um seguro ali de alguns tostões no máximo 6 mil reais. Ou seja, no caso de morte, morte você recebe 6 mil. Ou seja, não resolve a vida de ninguém, não presta para nada, não serve para nada. Só serve para criar um esquema de corrupção. É só por isso. Né? Eu sei que às vezes eu pareço muito radical com certas coisas, mas sabe o que eu acho que tem que fazer com Depevate? Acabar. Para que é que precisa? Para que é? Só para criar um negócio aí? É uma estrutura de ladroagem. Aí vai, está lá. A cada enxadada é uma minhoca. Claro que o cara que paga só 50 reais é pouca coisa, mas multiplica pelos milhões de carros. Uma frota de 8 milhões. Uma frota de 8 milhões. Só em São Paulo. E aí, pelo que eu entendi, está havendo pagamento indevido. As ocorrências não estão acontecendo, mas aí o cara vai lá e fralda uma ocorrência e toma o dinheiro de novo. Você está... Ouvinte, presta atenção. Você reparou que quanto mais o Estado se mete na sua vida, mais você se ferra? Você reparou que quanto mais dinheiro ele toma, quanto mais ele se mete em várias áreas, maior é a corrupção? É claro que é. Né, Rinald? Você imagina se quem faz as compras aqui na Jovem Pan para pegar uma empresa fosse um ente estatal nomeado por algum político. Você acha que não haveria superfaturamento? Hum, não deve haver, suponho, porque são os donos que cuidam disso, põe lá um funcionário. Né? Estão interessados no menor preço com qualidade? O Estado não está. O Estado não está. O Estado tem que se restringir às áreas que lhe cabem. Segurança pública, que tem que ser pública. Saúde pública de qualidade para quem precisa da saúde pública e quem puder que pague a privada. E educação idem. E o resto, meu filho, acabou. Acabou. O resto é só para te roubar, querido. brasileiro. Isso vale para as empresas estatais também. Entende? Nós só não estamos sendo mais roubados porque privatizaram a telefonia lá atrás. Se não, era roubo nessa área também. A Embraer só não está sendo roubada porque passou a ser privada. Se não, estaria sendo roubada também. Não é papo de privatista, de neoliberal, de não sei o que. Olha a vida como é. Olha de onde sai a corrupção. Você cansou da corrupção? Se você não cansar do Estado, não adianta você cansar da corrupção. Você tem que se cansar do Estado. É disso que você precisa se cansar. Olha aqui. Vamos acabar com os mitos. A gente já tratou disso aqui outro dia. a maioria dos países impunidade abaixo de 18 anos como há no Brasil não existe em lugar nenhum do mundo. Nada. Não há em nenhum lugar do mundo algo parecido com o que há aqui. Se o sujeito com menos de 18 anos matar alguém, ele ficará preso no máximo, preso não, ele ficará recolhido no máximo por três anos. e costuma sair antes por bom comportamento. Porque esses delinquentes não são burros nem nada. Eles se comportam quando eles estão lá dentro. Não é? Ah, mas é uma questão da democracia. Já provamos aqui que a Inglaterra, por exemplo, não tem nem idade para punir alguém que é a minha tese. Não tem idade. Depende do crime. Depende do crime. Vamos pensar. Já contei aqui a história daqueles meninos ingleses. Eles, à época, tinham oito ou nove anos, pegaram um bebê de dois anos, botaram no trilho de um trem, amarraram o garoto e ficaram olhando o trem passar em cima do menino. Perguntaram, por que vocês fizeram isso? Porque nós queríamos ver como era um bebê explodindo. Eles foram para o tribunal, chegaram à conclusão que eles tinham clareza do que era a morte e esses meninos ficaram lá detidos numa instituição especial. Mas ficaram. Ninguém está querendo para começo de conversa misturar menor com maior na cadeia. Agora, quando a presidente diz que ela quer mudar o estatuto menor do adolescente, por exemplo, há uma medida que pode ser tomada sem emenda constitucional. Em vez de estabelecer três anos como o tempo máximo de internação, por que não estabelece dez? De maneira que o sujeito se matar com 17 anos, ele não vai estar na rua daí a pouco. Nós vimos no ano passado aquele cara um dia antes dele fazer 18 anos, ele matou a namorada, filmou e botou na internet. Vai acontecer o que com ele? Vai ficar no máximo três anos preso. Atenção! Atenção! Esse negócio de que ah, isso não resolve nada. Não resolve o quê? Ninguém está querendo resolver o problema da violência. Não é disso que se trata. Trata-se de não deixar um assassino impune. É só isso. Acabou! Por que o assassino tem que ficar impune porque tem 17 anos? Ou 16? Quem disse que os defensores da mudança da lei estão querendo resolver o problema da criminalidade? Eu não estou. Quer dizer, eu estou, mas não com isso. A minha... Eu não defendo essa tese porque eu acho que vai resolver o problema da criminalidade. Ou então alguns cretinos vem ah, mas é só 1% dos assassinatos que são cometidos por menores de 18. E daí? E daí que seja só 1%? Hein? Vocês se deram conta que 1% dos assassinatos do Brasil são 500 assassinatos? Ah, são 50 mil por ano? Então, quando alguém... Eu acho inacreditável que esta canalha intelectual, esses vagabundos, esses cretinos, venham com essa conta. Há 53 mil homicídios por ano no Brasil. só 1% eles dizem cometidos por gente abaixo de 18. São 530 assassinatos, seus merdas! e são 530 assassinos sem punição? Vem discutir aqui comigo! Em vez de fazer firula por aí. Eu quero saber onde é que Eduardo Suplicy quer colocar esses 530. Ou a presidente Dilma Rousseff. Leva-o pra casa! Leva-o pro palácio! Leva-o pro palácio do Planalto! Leva-o pra granja do torto! Ou sei lá que porra de granja! Deixar solta que não pode! O que que é? Quer dar uma de babá de assassino? Então vai a Dilma lá dar uma de babá de assassino! Ou vai estudar o assunto ou vai fazer conta, minha senhora! Mas eu estou calmo vou chamar o Caio Blinder. Nos Necrológios rapidamente morreu também Eduardo Galeano autor de um livro lamentável chamado As Veias Abertas da América Latina. É claro que acho que morreu com 75 anos 74 anos É claro que eu não estou aqui fazendo pouco caso da morte de ninguém eu sigo a máxima de que a morte de todo homem me diminui e portanto quando se indagar por quem os sinos dobram diante de uma morte a resposta é uma só eles dobram por nós eles dobram por você a morte de todo homem de algum modo nos diminui e tem a ver com a gente assim como todas as falhas humanas de algum modo estão em nós também o Terêncio o poeta latino tinha uma frase muito boa que dizia sou homem e nada do que é humano eu reputo estranho a mim portanto nós estamos comprometidos com todos os homens agora eu não estou comprometido com os erros que eles cometam quando eu acho que são erros este livro as veias abertas da América Latina o Galeano originalmente era um jornalista tem a maior coleção de fantasias e bobagens sobre a América Latina que alguém poderia escrever lendo o livro lendo o livro do Galeano a gente entende que o sofrimento da América Latina a pobreza da América Latina é tudo culpa do imperialismo é tudo culpa dos outros nunca é culpa dos próprios latino-americanos e das opções feitas pelos governos e pelas populações ele é ele era o símbolo daquilo que o Álvaro Vargas Llosa que é filho do escritor Vargas Llosa disse num livro fantástico chamado o Manual do Perfeito Idiota Latino-Americano o Galeano era a expressão dessa perfeita idiotia latino-americana muito presente entre nós na raiz do bolivarianismo tosco de um Chaves na raiz desse cretinismo petista de algum modo está esse pensamento do Galeano a ideia de que a América Latina é uma realidade única espoliada por imperialistas que vem aqui só buscar as nossas riquezas isso tudo é falso isso tudo é errado mas o livro dele permaneceu como uma referência e infelizmente ainda é recomendado nas escolas tá e finalmente Gunther Gresk morreu também aí é dura a coisa viu Reginaldo aí é dura a coisa porque ele nasceu ele é alemão nasceu numa cidade hoje polonesa Gdansk lembra Gdansk do do Lech Walesa hoje Polônia serviu ao exército nazista e se imaginava que tivesse servido como todos os jovens eram obrigados a servir né de algum modo tinha de ser não tinha como não ser né só que depois ele confessou num livro chamado livro de biografia recente chamado Escascando a Cebola ele confessou que ele tinha sido sim da SS e que tinha sido por vontade não tinha sido por necessidade né acontece que no pós-guerra ele se firmou como grande escritor o grande crítico do nazismo né há um texto dele que se chama escrever depois de Auschwitz em que ele diz que depois de Auschwitz a literatura teria se tornado e isso depois virou uma praga na Europa essa concepção a literatura teria se tornado quase inútil né diante de tanto horror e aí o cara confessa já na velhice que ele tinha servido ao nazismo sim né sei lá que diabos andou se passando com ele a coisa de uns 3, 4 anos ele fez um ataque boçal a Israel dizendo que Israel atrapalhava a paz mundial né considerando o passado dele eu diria que não foi muito prudente certo vocês sabem que eu contesto a tese de cartel eu não acho que as empresas combinassem preço porque é isso que é cartel né eu acho que as negociações eram feitas caso a caso agora é evidente parece que é sobrepreço né os 100 milhões de dólares que o barusco tinha lá fora vinham do que só de pagamento de lucro de empreiteira que tinha saído ah tenha santa paciência tenha santa paciência essa gente tá querendo cosquetandem catilina abutere patiente a nostra momento cultural até quando catilina abusarás de nossa paciência isto é um texto do cícero das catilinárias o catilina rapidamente catilina o cícero vive os últimos tempos da república romana depois a república cai e vem o império o catilina era uma espécie de João Pedro Stedley da época é verdade ele era um invasor de terra Reginaldo um porra louca é né e que como Stedley vinha das altas camadas sociais e provocava desordem na república que o cícero detestava ele escreveu uma série de discursos pronunciou uma série de discursos que ficou conhecida essa série ficou conhecida como as catilinárias e é uma linguagem elevada bacana aliás vale a pena as catilinárias tem o maior número de figuras de linguagem interessantes tanto é que virou sinônimo de quando você faz um texto contra alguém muito severo muito duro né quando você empreca e vai lá e diz assim ah esse sujeito com a sua catilinária contra não sei o que né Reinaldo Azevedo por exemplo é acusado de fazer catilinárias contra o PT né contra o PT PT Lina não Reinaldo faz catilinária até porque eu não sou Cícero né quem dera ser Cícero né que só tinha esse nome porque ele tinha uma verruga eu não tenho é Kíquero em latim quer dizer verruga os latinos não eram muito sabidos para dar nome não eles davam nomes a partir de características Cláudios por exemplo a gente manca daí vem a palavra Claudicar Claudicar Mancar Cláudio Manco olha aqui por que não é uma boa indicação o faquinho em primeiro lugar este senhor é o candidato atenção do MST de que Reinaldo do MST movimento dos trabalhadores rurais sem terra é o preferido do João Pedro Stedley pertence a chamada esquerda jurídica ele é ligado aí a um tal novo constitucionalismo tá eu já escrevi no blog a respeito vai lá procura lá Luiz Edson Fachin Luiz Munze Edson Demudo Fachin Fachin esse novo constitucionalismo é um pouco assim Reginaldo há o direito que está escrito nas leis mas pra esse essa corrente dá pouca importância pra eles o direito verdadeiro é aquele que se constrói na sociedade viva enquanto ela está acontecendo especialmente aquele que os movimentos sociais entendem ser direito acontece Reginaldo que é uma porcaria pensar desse jeito porque os movimentos sociais sabem como é uma hora tem uma hora tem outro tem sempre isso é a natureza humana é vária Reginaldo vária é um adjetivo muito chique a natureza humana é variegada é outro adjetivo chique é variada ora acontece uma coisa ora acontece outra ora o movimento está por cima ora o outro o direito então vai ser assim nós vamos acabar com a noção de certos direitos adquiridos o calor das ruas vai determinar o que nós vamos fazer bom agora neste momento o calor das ruas quem dá é bem pra rua é movimento Brasil livre vamos pensar o direito a luz deste calor amanhã pode ser outro anteontem é nas esquerdas ah só que atenção não são não são todos os movimentos sociais que interferem nesta linha de pensamento são os movimentos sociais de esquerda aí sim são eles e o seu Luiz Edson Fachin se filia essa corrente escreveu um artigo hediondo no consultor jurídico há uns dias aí eu analisei o artigo dele lá no meu blog e eu não gostei da indicação isso não quer dizer que ele não possa chegar lá e fazer um bom trabalho até pode acontecer e se eu achar que acontece eu falo tá eu falo eu fui muito crítico da indicação fui para pegar no meu blog da indicação do Dias Toffoli e detestei alguns votos dele mas ele deu alguns votos muito bons também e quando eu achei o voto bom eu disse olha aqui eu não era favorável mas o voto é bom pode ser que o Fachin comece a dar bons votos pode ser e há mais então e aí que eu vou falar tomara que não tomara que não assim ele é o candidato também da Gleice Hoffman que é uma das refs da operação Lava Jato né e vai integrar a segunda turma ah não não vai mais agora ele vai para a primeira turma mas ainda pode ser é porque o o Toffoli foi para é é ele vai para a primeira turma por enquanto né vai para a primeira turma de qualquer modo haverá decisões ali importantes que eventualmente precisarão do plenário olha aqui ele era o preferido do Ricardo Lewandowski também presidente do Supremo tá o Lewandowski tem a ambição de fazer ministros do Supremo até aí alguém dirá tudo bem todo mundo tem seus prediletos é é verdade só que ele não era o predileto do Renan Calheiros por exemplo e nem do Senado mas o Renan Calheiros tem um probleminha lá no Supremo ele foi denunciado pelo ex-procurador-geral da república pelo Gurgel naquele caso ainda da amante que ele tinha que ele pagava pensão lembra? lembra disso? e aí ele foi acusado de ter arrumado algumas notas frias pra justificar o rendimento que ele não teria que o dinheiro seria pago por uma empreiteira e ele foi denunciado pelo Gurgel por lavagem de dinheiro e peculato foi denunciado pelo Supremo quem é o relator do caso? Lewandowski que até agora não decidiu nada tá lá com ele nem decidiu se aceita a denúncia nem decidiu se rejeita a denúncia quer dizer de algum modo o Renan tá meio pendurado ali na vontade do Lewandowski e aí nessa circunstância o Lewandowski tem um candidato que é o Fachin e o Renan tem outro eu não tô inferindo nada só estou contando como as coisas são vocês entenderam? aí o Renan retirou as resistências dele ao Fachin mas eu espero que o resto do Senado não retire porque depois ó senhores senadores da República aí eu tô falando com senadores da República eu tava vendo um jornal que tinha no Brasil dizendo conforme advertimos o Vaticano né? viu Papa? bem que eu adverti não, não é isso olha aqui senhores senadores da República eu fiz a minha parte diz quem é o Fachin diz as vinculações intelectuais diz as vinculações políticas dei o contexto fez tudo tem um bom material aí né? se vocês aprovarem depois não vem reclamar de ativismo judicial tá? depois quando lá no Supremo alguém resolve invadir prerrogativas do Congresso em nome desse ou daquele princípio isso tem acontecido aí não vai não adianta reclamar certo? eu espero que os senadores de oposição e os do PMDB façam a coisa certa tá? o Caio Blinder está lá do outro lado da linha e vamos falar um pouco de Grécia e depois vamos ouvir o nosso Platão de Nova York vai Reinaldo Caio os temores relacionados a Grécia derrubaram as bolsas europeias nesta sexta o mercado reagiu ao comunicado emitido pelos ministros das finanças do G20 que voltaram a demonstrar preocupação com a incapacidade da Grécia para obter um acordo com seus credores lembrando Reinaldo Caio que o país e as instituições que monitoram seu programa de ajuda vão retomar as conversas técnicas sobre os planos de reformas do país neste sábado E aí Caio a Grécia vai ficar na zona do euro ou quando é que a zona do euro vai chutar a Grécia embora que é o que eu já teria feito porque eu já cansei da Grécia Boa noite portanto aqui eu e você estamos cansados da Grécia mas quem manda na Europa começou a ficar realmente cansado a Europa é muito tolerante ela tem uma capacidade inesgotável de compromisso e de enrolação mas mesmo para o padrão europeu a Grécia é demais as molecagens da Grécia estão passando da conta e hoje foi um dia de muita ameaça um pouco teatral o comissário econômico da União Europeia disse que não há plano B e mais importante o prussiano ministro da economia da Alemanha disse que basta do governo grego vender falsa esperança para o povo ou seja a Grécia quer dinheiro mas não faz reforma se ela não receber o dinheiro ela vai dar o calote porque ela não tem como pagar sequer os salários dos seus funcionários públicos são muitos ou seja tudo indica que em questão de semanas vamos ter uma decisão fatal ou a Grécia capitula faz as reformas e assim volta atrás nas suas promessas eleitorais ou ela vai ter algum tipo de saída da zona do euro uma coisa caótica organizada já tivemos essa conversa muitas vezes Reinaldo acho que desde os tempos de Platão mas acho que está chegando a hora talvez em maio de uma decisão é uma coisa né Caio só para a gente encerrar é o seguinte que isso vale para o Brasil vale para qualquer lugar a democracia é democracia mas a democracia não muda a matemática não muda o que vai acontecer na Grécia se o governo grego capitular ele vai cair porque ele prometeu que não cumpriu teremos mais eleições e a roda vai continuar mas não tem como fugir se você botassem vamos botar em votação se dois mais dois são quatro dois mais dois são quatro e se disser que não continua quatro é verdade você é melhor matemático do que filósofo é isso aí obrigado Caio até a segunda obrigado boa noite tchau a política brasileira eu já disse aqui virou caso de polícia hoje os ensinos do país estão sendo decididos mais em repartições da PF do Ministério Público Federal do que no Congresso ou no Palácio do Planalto vocês repararam isso ouvir? antes a gente o que o Congresso está fazendo o que o Planalto está fazendo o que a Justiça está fazendo hoje em dia é o que a Polícia Federal está fazendo o que o Ministério Público está fazendo o otimismo tolo Reginaldo diz que assim é porque agora se investiga mais o realismo prudente sabe que assim é porque se rouba mais quadrilhas se apoderaram do Estado de seus entes e de suas franjas a serviço de um poder que não é mais projeto felizmente já é um arranjo mas em desconstituição o mais curioso nem tanto é que as posições não mais se distinguem empresários Reginaldo notoriamente conservadores alguns deles reacionários mesmo que jamais tiveram ou teriam em condições normais temperatura e pressão simpatia pelas esquerdas se tornaram notáveis parceiros do PT alguns atuam como seus serviçais embora todos saibamos que não existe parceria gratuita nessa área o que são o mensalão e o petrolão se não a combinação perversa das piores práticas do setor privado com as mais asquerosas filantragens do setor público atenção embora a ladroagem que se constata tenha se imbricado tenha se misturado com o financiamento de campanha é evidente que existiria sem ele esse é apenas o financiamento de campanha é apenas uma das áreas que foram capturadas pela bandidagem atribuir as falcatruas a lei que permite o financiamento de campanhas eleitorais por empresas corresponde a falsear a realidade a mentir tal afirmação desafia os altos do mensalão e do petrolão tal tese não custa lembrar foi sacada da algebeira por Arnaldo Malheiros advogado de Delube Soares hoje meus caros um verdadeiro pânico toma boa parte dos grandes empresários brasileiros eles temem que as empresas sejam proibidas de fazer doações legais a campanhas eleitorais como quer a ordem dos advogados do Brasil o que empurraria o financiamento das eleições para a clandestinidade conhecendo como conhece os bastidores da política estão certos e que aí sim passarão a ser alvos de chantagem dado o tamanho do estado brasileiro do sistema político terá como criar dificuldades para vender facilidade muito bem essa questão está em debate no Supremo a OAB apelou uma ação direta de inconstitucionalidade para declarar ilegal a doação de empresas o ministro Gilmar Mendes pediu vista e a questão por hora está congelada nesta quinta ontem ele concedeu uma palestra no Instituto Legislativo Brasileiro e disse mais do que o óbvio cabe ao Congresso não ao Supremo definir a forma de financiamento sugeriu que o Poder Judiciário calce as sandálias da humildade para reconhecer a competência específica do Legislativo e Gilmar afirmou ainda preste atenção não podemos falar em financiamento público ou privado sem saber qual é o modelo eleitoral que se vai ter se vai ser modelo majoritário proporcional em lista isso não é competência do Supremo do Congresso na mosca ministro como é que se vai definir o financiamento de um sistema que se ignora o ministro fez ainda outra advertência eu já tratei dela aqui proibir o financiamento de empresas e permitir o de pessoas físicas como o que é o PT corresponde a se encomendar um verdadeiro laranjal ele usou essa imagem muitos não entenderam a metáfora explica-se uma das teses influentes é estabelecer um valor máximo para a doação de indivíduos o que a todos igualaria bem há duas piadas aí Reginaldo a primeira piada essa lei então igualaria bilionários e miseráveis vai ver é essa tão sonhada justiça social das esquerdas um sem teto um mendigo poderá doar igual aos maiores empresários do país B milhões de pobres acabariam cedendo seu CPF para lavar doações previamente captadas pelos partidos pelo caixa 2 é esse o laranjal a que Mendes se refere adicionalmente é claro adicionalmente errei a leitura adicionalmente é claro que o sistema teria de recorrer ao financiamento público de campanha o que iria onerar ainda mais o tesouro vai sair do seu bolso meu caro não a roubalheira que há no Brasil sequestrou também o financiamento de campanha mas não existe por causa dele seria o mesmo que sugerir Reginaldo que em ditaduras onde não há eleições então não há corrupção essa conversa do financiamento de campanha só se tornou influente porque o petismo e suas franjas onde se encontra infelizmente a OAB tentam convencer o país que o partido não é culpado das falcatruas que praticou que praticou seria tudo culpa do sistema e isto é mentira hashtag pronto falei José Miguel Vivanco diretor executivo da divisão Américas da ONG Human Rights Watch concede uma entrevista à Folha de São Paulo nesta segunda e diz uma coisa óbvia Reginaldo e outra nem tanto a óbvia a Comissão Nacional da Verdade deveria ter se ocupado também dos crimes cometidos pelas esquerdas como tenho afirmado aqui na Jovem Pan há muito tempo como já afirmei na Veja e como afirmei na Folha sexta-feira seu raciocínio é de uma simplicidade óbvia ululante aspas não pode haver um peso e duas medidas se houve abusos cometidos por grupos armados irregulares isso deve constar de um informe dessa natureza e também haveria servido mostrar esses crimes para mostrar a magnitude dos abusos cometidos pelo Estado e a magnitude dos abusos dos grupos armados eu afirmei isso aqui já faz tempo que eu afirmo isso aqui escrevo e aí os tolos os idiotas inclusive da imprensa que são muitos por desinformação por falta de leitura que essa gente não lê nem bula de remédio é chato porque eu chamo para bater papo sobre qual é as referências teóricas ninguém aparece ah metido isso aqui não ideias a gente debate a partir de referências não é? aí os imbecis falaram é que o Reinaldo é de direita é conservador é que o Reinaldo gosta de militar não o Reinaldo apanhou de militar só que quando você faz uma comissão da verdade então tem que ser a verdade e a verdade é que houve ataques terroristas no Brasil e que as esquerdas mataram 120 pessoas que não apareceram no relatório da comissão da verdade então a comissão da verdade é uma comissão de mentira aí o Reinaldo fala isso a súcia de vagabundos vem encher o saco por que que não vão encher o saco do Zé Miguel Vivão? Hein? ah não porque ele é da Human Rights Watch aí não pode que já serviu as esquerdas muitas vezes então quando a Human Rights Watch serve as esquerdas aí eles viram a Deus quando contestam uma tese à esquerda eles fazem de conta que não foi dito nada tá claro? sim é um raciocínio simples o que faz o Vivango mas vai ao âmago da questão as esquerdas assentam a sua luta sobre uma mentira escandalosa a de que elas foram apenas vítimas dos militares a forma que tomou essa questão no Brasil com indenizações e pensões que somam muitos bilhões pede que de um lado existam os vilões para que do outro apareçam em columes os supostos mocinhos ocorre que alguns desses mocinhos são notórios assassinos notórios assassinos é isso que eles são e são notórios assassinos que se orgulham ainda hoje dos homicídios cometidos mas que não obstante estão sendo ressarcidos pelo Estado por sua suposta luta tem vagabundo que matou pessoas se orgulha disso recebe pensão do Estado e nunca foi punido que aí tem uma outra mentira todos os esquerdistas foram punidos pelo governo militar mentira isto é mentira alguns não foram e estão recebendo pensão vivanco da amostras agora a gente não eu não concordo com o vivanco em tudo não porque o vivanco quer rever a lei da amnistia e se for para rever a lei da amnistia tem que rever para todo mundo para a direita e para a esquerda para militar e para terrorista e ele quer rever e eu não concordo com ele porque ele dá mostra de desconhecer como se deu a amnistia no Brasil é uma mentira pilantra a história de que se tratou apenas de auto-amnistia já demonstrei aqui a lei que decidiu livrar agentes do Estado de terroristas de ações penais foi referendada por um congresso eleito livre e democraticamente o mesmo congresso que convocou a Assembleia Nacional Constituinte pela emenda 26 como a gente já viu aqui o discurso sobre a revisão da lei da amnistia serve apenas à mística das esquerdas regional e alguns deles estão ativos aí em São Carlos aqui no interior de São Paulo nesta segunda uma cidade universitária tem a Universidade Federal lá 200 vitos representantes de uma estrovenga chamada Levante Popular da Juventude Levante Popular da Juventude nada mais é do que um braço do MST são os estudantes coxinhas de estrangeira desocupados que nem estudam nem trabalham pararam a rodovia Washington Luiz com pneus queimados para pedir punição para os crimes da ditadura segundo eles eu peço é punição para essa horda que põe em risco a segurança de terceiros e fere o direito de viver garantido pela constituição longe dali em Brasília outro grupelho de extremistas do MST invadiu a sede da CNA Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil para como eles disseram protestar contra a posse da senadora Cátia Abreu do PMDB do Tocantins na presidência da entidade ela deve ser nomeada ministra da agricultura uma das poucas boas notícias do governo Dilma porque eu junto esses três elementos Reginaldo no outro comentário porque temos o de sempre os extremistas de esquerda continuam a separar o mundo entre os que são maus os outros e os que seriam bonzinhos eles próprios ocorre que hoje a exemplo de ontem continuam a cometer crimes ilegalidades violência e a chamar a sua ação truculenta de democracia os esquerdistas digam o que disserem e o que quiserem mas jamais conseguirão esconder o fato de que suas teses e sua história se assentam sobre a mais impressionante montanha de cadáveres que a humanidade já conseguiu produzir em nome de uma causa e quem achar que não é vem aqui eu quero discutir os mortos da União Soviética eu quero discutir os mortos da China eu quero discutir os mortos do Camboja eu quero discutir os mortos do comunismo africano vamos ver quantos são os mortos do comunismo para construir um novo homem eu não tenho nada a dizer a ignorância a não ser lhes da bibliografia pedi que leia alguns livrinhos que o rei está aqui para iluminar o caminho dos ignorantes inclusive dos ignorantes das redações que hoje são muitos aos montes obscurecendo os fatos a verdade e a história e se não for vamos para a briga para a briga o debate que é disso que eu gosto hashtag pronto falei jovempan.com.br vamos ver ô Reginaldo o procurador geral da república Rodrigo Janot participou nesta terça da conferência internacional de combate à corrupção fez um duro discurso contra os desmandos e cobrou o que tenho cobrado aqui com insistência a demissão de toda a cúpula da Petrobras prometeu como veremos daqui a pouco num dos ISAC da Mona né uma resposta firme na justiça brasileira e fora do país aqueles que assaltaram a empresa cobrou reformulações para que se aumente a transparência das estatais falou quase tudo certo Reginaldo mas cometeu um erro que distorce os fatos e confunde a história Janot atribuiu os desmandos nas empresas públicas brasileiras a uma herança do regime militar disse ele a capacidade a opacidade o fetiche do sigilo e a cultura da autoridade deram o tom e o traço das relações dos agentes públicos com a sociedade civil por muito tempo talvez por tempo demais neste país fecha aspas o procurador geral Patrick Mona está estupidamente errado o que a nomeação de um Paulo Roberto Costa por exigência do PP tem a ver com o regime militar senhor Janot o que a nomeação de um Renato Duque por exigência do PT tem a ver com o regime militar senhor Janot o que a nomeação de Nestor Cerveró por exigência do PMDB tem a ver com o regime militar senhor Janot a resposta é esta nada uma das coisas que tem de acabar no país é o fetiche para empregar o mesmo termo que ele empregou de sempre culpar a ditadura até quando ela não tem culpa a roubalheira em curso na Petrobras e nas estatais brasileiras é fruto inequívoco de uma forma degradada de viver a democracia ela tem sido a consequência mais nefasta de um tal presidencialismo de coalizão que se traduz na prática pelo loteamento da máquina pública distribuindo pedaços do Estado brasileiro a grupos políticos que garantem seu apoio ao poder central e isso vem a ser justamente senhor Janot o contrário do regime centralizado ditatorial ocorre doutor preste atenção doutor está ouvindo aí? tá né que eu sei que ouve que a balcanização da administração não é o oposto virtuoso da centralização mas a sua degeneração perversa querem ver? Reginaldo põe música grave Reginaldo Dilma Rousseff está disposta a fazer que Antony Garotinho do PR ex-governador do Rio e candidato derrotado na eleição de 2014 um dos vice-presidentes do Banco do Brasil na sua carreira de digamos virtudes para ocupar cargo tão elevado Garotinho tem uma condenação criminal por formação de quadrilha entre outras dificuldades com a justiça quais são as credenciais deste senhor para o cargo além dele garantir alguns votos para Dilma Rousseff no congresso ninguém sabe enquanto as estatais forem usadas como moeda de troca da composição política não há menor chance de as estatais terem uma gestão realmente profissionalizada e isso meu caro procurador-geral nada tem a ver com a ditadura isso é infelizmente uma distorção da democracia à moda brasileira ah então a ditadura era melhor do que a democracia pergunto bobinho era menos corrupta então é preferível a ditadura à democracia de modo nenhum de modo nenhum não é só o grau de corrupção que faz uma nação mais civilizada ou menos tão importante como a decência no trato do dinheiro público é a garantia dos direitos individuais e coletivos e o que ditadura nenhuma pode oferecer mas que não se vem agora com a farsa de que a roubalheira em curso é herança do regime militar não custa lembrar que todos todos reginaldo os presidentes do ciclo militar morreram pobres isso não justifica nenhuma das violências cometidas naquele período mas que se dê a cada um a responsabilidade que tem e teve e por que é importante corrigir essa mentira porque quando se tem um diagnóstico errado erra-se na terapia adotada e pôs no prognóstico sendo assim mente-se sobre o passado faz-se besteira no presente e se compromete o futuro o estado brasileiro e seus entes não podem ser objetos do toma lá da cá das composições políticas para que se diminua essa prática perversa é preciso redirecionar as forças desse estado ele tem de estar mais presente em segurança educação e saúde e tem de estar menos presente na economia onde dificuldades são permanentemente criadas por larápios para que facilidades possam ser vendidas afinal quando o estado é muito grande oh reginaldo até um zé dirceu vira consultor consultor de que? de assuntos que tem a ver com o estado ora essa hashtag pronto falei o professor faquim também flerta 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 abertamente com a poligamia pois é não é legal é um homem moderno um homem moderno um homem moderno olha aqui o faquim foi indicado é um homem ligado ao mst é um homem ligado a cut e é um homem ligado ao pt ligado quer dizer o que? essas três entidades não são entidades clandestinas quer dizer o mst é um pouco que não tem existência legal ligado quer dizer ele se filia a ideias alimentadas por esses grupos mst cut pt bom tem né lá botar alguém lá de esquerda eu não sei como é que um procurador da lei que é o que ele vai ser da constituição pode ser um entusiasta do mst mas vamos ver agora não é só isso o faquim é um especialista em direito de família e ele escreveu um prefácio ouvinte a um livro chamado da monogamia a sua superação como princípio estruturante do direito de família do Marcos Alves da Silva então Marcos Alves da Silva escreveu um livro a capa está lá no meu blog vejam lá da monogamia a sua superação como princípio estruturante do direito de família eu sou um cara chato eu sou um cara pentelho eu vou atrás do que as pessoas escrevem para saber o que elas pensam quando a Dilma indicou o Roberto Barroso eu fui ler o livro do Roberto Barroso hum é eu leio o livro do Roberto Barroso e eu encontrei no livro do Roberto Barroso sobre o novo constitucionalismo coisas bárbaras bárbaras do pior sentido que barbarizam o direito hum entre outras coisas e o Roberto Barroso foi aprovado mas não foi sem a minha advertência e o Roberto Barroso uma vez lá fez o que ajudou a absolver do crime de quadrilha o Zé Dirceu o José Genuíno e o Deluve Soares eu fiquei surpreso eu não eu tinha lido o que ele havia escrito hum eu tinha lido até ele contou como é que ele deu uma entrevista em francês sem saber falar francês alguém que confirme esse truque alguém que confesse esse truque não é está preparado para fazer outras confissões hum Roberto Barroso que foi o homem o advogado do César e Batista e agora eu fui ler o que o Fachin andou escrevendo tinha me falado desse livro eu fui atrás do livro e botei ali a imagem no meu blog do texto dele no prefácio não é que o Fachin que foi professor do autor apenas diga olha que obra o menino é esforçado não não Reginaldo ele realmente ele realmente endossa a tese da poligamia esse é o homem que pertence a um instituto que patrocina no Supremo uma causa chamada direitos da amante ele defende sim a poligamia num dado momento Reginaldo ele se refere assim a seus críticos quer ver aqueles que não concordam com ele ó quer ver leia esse trecho não não referindo-se a poligamia diz o candidato a ministro apenas belo sonho a liberdade da resposta não conforta quem se acomoda no dogmatismo enclausurado nem sobressalta quem elimina a instância jurídica como instrumento de emancipação é uma conversa para dizer o seguinte apenas sonho não é possível e se necessário a gente faz isso pelo caminho da lei então estamos botando no Supremo quem sabe os senadores estão botando no Supremo um sujeito que acha que a família não deve mais ser o princípio que a monogamia não deve mais estruturar a família brasileira deve ser a poligamia ele tem teorias sobre a convivência de múltiplas famílias isso num país em que a paternidade irresponsável é uma chaga olha aqui e aqui quero fazer a defesa do meu amigo Olavo de Carvalho querido Olavo de Carvalho professor de filosofia autor de livros fundamentais para o entendimento do mundo e das esquerdas em particular eu concordo sempre com Olavo? não Olavo concorda sempre comigo? não já trocamos divergências públicas inclusive agora quem melhor estudou com mais competência a tática da esquerda para chegar ao poder foi Olavo no Brasil e ele demonstra como um o alvo principal das esquerdas são os valores é corroendo os valores que elas conseguem se impor não é? e o valor fundamental das esquerdas que as esquerdas sempre quiseram destruir o valor fundamental que as esquerdas sempre quiseram destruir foi a família e atenção o Fachin não está falando mais da família tradicional até porque a chamada família tradicional de homem e mulher já foi superada pelo Supremo convenha o Supremo já disse é homem com homem mulher com mulher homem com mulher também Fachin está dizendo não, está falando de outra coisa está falando da monogamia aí não tem essa os homossexuais masculinos femininos também tem que aprender como ver com esse negócio aí olha aqui ó o Roberto chega o Jurandir do Bob e diz pro Roberto não, Roberto não chega o Jurandir e diz pro Felisberto olha aqui eu trouxe o Ailton é, é poligamia ah, mas você não combinou comigo dane-se marido morre a mulher vai lá receber a pensão não, tem que dividir com a amante porque o doutor não acredita na monogamia o que eu acho curioso o Reginal é que se vocês procurarem está lá no meu blog também ele foi fazer visita aos senadores foi fazer visita aos senadores e ele apareceu de mãozinha dada no Senado com quem? com a sua mulher olha que bonitinho então o teórico e eu vou trazer outros textos do Fachin tem mais? tem tem mais um monte tem mais um monte Fachin e se ele achar que eu estou errado que me processa se ele falar que ele não falou aquilo me processa pra eu poder provar que ele falou não é? aí eu vejo o Fachin que eu achei impróprio achei desnecessário porque que um ministro candidato a ministro do Supremo vai ao Senado carregando a mulherzinha de mão dada ai eu a mulher dele que é desembargadora também era um troço preventivo ele sabia as merda que ele tinha escrito e aí então aparece de mãozinha dada pra mostrar que é família por exemplo o senador Crivella ele já enganou o senador Crivella o senhor me mandou outra carta chega né senador Crivella senão daqui a pouco o senhor tem que começar a pagar comercial no meu blog né já respondi o que eu tinha que responder e esse negócio o senhor terminou a carta dizendo assim Reinaldo se você publicar isso você é 10 você é PRB tá maluco senador isso é PRB o que? é eu hein PRB coisa nenhuma tá maluco o Crivella ele já enganou ai porque ele foi na minha sala com a mulher e falou do netinho dele eu com isso e que os assuntos da família ficam restritos ao congresso ao congresso até agora eu lá quero saber se é netinho se é netinha as questões pessoais não me interessam eu não quero saber o que cada um faz entre quatro paredes não é problema meu todo mundo sabe o que eu penso aqui alguma eu não olha eu não quero saber da vida privada nem quem trabalha comigo e não conta a minha também a não ser galhofa não quero saber de nada não me interessa não me interessa os meus amigos sabem eu não me interesso pela vida privada de ninguém zero portanto nem administro do supremo eu não quero saber se ele se dá bem com a mulher se ele tem netinha se ele ama netinha eu quero saber o que ele pensa pro Brasil e pro Brasil ele está dizendo que a poligramia é uma boa ideia e para o mundo vai ler vai se instruir isso gente o professor faquim o senhor foi lá falar também que é católico né foi não foi lá falar para os senadores ai sou católico ai porque na hora de querer voto de senador todo mundo se ajoelha ai todo mundo vira santo ai aprende a rezar pai nosso faz que nem a Dilma se persigna lembra lá em nossa senhora como é que chama lá a cidade nossa senhora apareceu apareceu do norte fez o sinal da cruz ao contrário claro mas tudo bem búlgara né com a igreja ortodoxa é tudo errado mas tá bom lá com chalitinha do lado ai coisinha mais linda quer dizer na hora de usar de voto vira católico então doutor Fachin senhor compre o livro as razões do crescimento do cristianismo do Rodney Stark compra lá pro senhor saber que uma das razões da expansão do cristianismo na Ásia Menor nos seus primeiros tempos foi justamente a monogamia essa foi uma e a outra foi a interdição ao aborto que os cristãos passaram a pregar sabe por que porque com a monogamia os homens cuidavam melhor da sua da sua família e com a interdição ao aborto se eliminou uma das principais causas de morte das mulheres que elas morriam em consequência do aborto né que muitas vezes eram obrigadas a fazer então vai se instruir meu amigo fica ouvindo esse papo de esquerdinha bunda mole que não sabe nada vai estudar doutor e para sem contar o doutor faquinha seu texto é pernóstico o senhor escreve mal mal tem coisa incomprensível outro quiçá doutor pede verbo no subjuntivo não no modo indicativo quando o senhor usar quiçá é modo subjuntivo se o senhor quiser me mande e-mail eu mando uma explicação mais detalhada quiçá doutor quer dizer talvez o senhor não diz talvez é diz o senhor diz talvez seja quer dizer eu espero que o senhor diga talvez seja né então não é quiçá pode como está no seu texto é quiçá possa eu exijo além de tudo ministros alfabetizados reginaldo põe aí o concerto para dois violinos agora o segundo movimento largo manontropo olha só olha como Deus existe doutor faquinha o senhor está entendendo como a música toca hein eu sei que muito provavelmente o senhor será aprovado no supremo não estou nem aí eu estou aí para as coisas que eu penso estamos aqui para as coisas que pensamos reginaldo olha aqui vocês repararam como a esquerda ferra a vida da gente hein por que que esses caras escuta a gente deveria criar um vale para esquerdistas assim a gente isola um pedaço do país solta tudo lá para eles criarem a civilização ideal depois a gente vai ver o que acontece dá tudo para eles dá dinheiro dá tudo assim cria o paraíso e diz olha esse paraíso será administrado por esquerdistas só por esquerdistas manda tudo para lá em três gerações reginaldo eles estarão todos em cima de árvores brincando no cipó vai ser a anti-evolução é reginaldo entram como humanos sairão como macacos eu sei gente que isso é uma interpretação meio livre da lei da evolução que não é bem assim que funciona mas eu estou fazendo uma piada estou fazendo uma graça menino é está certo porque você tenta chegar não dá porque o Haddad cercou tudo com aquela bosta daquela ciclofaixa para ninguém você não consegue vencida essa etapa aí você tenta subir a Joaquim Eugênio de Lima não dá porque tem os partidários da Bebel atrapalhando o seu caminho e no entanto que é do sindicato a PESP o sindicato dos professores aqui de São Paulo o que é que os esquerdistas produziram de bom para a humanidade alguém sabe o que eles produziram de bom até hoje além de violência além de 150 milhões de cadáveres que o comunismo matou atenção você que essa hora está ouvindo e é uma esquerdinha inclusive os jornalistas que hoje em dia constitui uma das categorias mais ignorantes da faz da terra não é que todo mundo é de esquerda e não lê bosta nenhuma você compre um livro chamado livro negro do comunismo momento cultural o livro negro do comunismo vá ver quais são os crimes do comunismo alguns textos redigidos inclusive por historiadores de esquerda não é coisa da direita o que isso a gente produziu de bom até hoje o que isso a gente inventou de bom até hoje o que foi que o comunismo nos deu o que foi que o socialismo nos deu no Brasil eu sei assalto a Petrobras por exemplo isso eles nos deram mensalão isso eles nos deram aí você sai de um lado não consegue chegar não consegue chegar as pessoas que produzem as pessoas que trabalham não conseguem chegar aos seus locais de emprego porque os comunas que não fazem nada não deixam então fica a minha proposta não, não estou querendo impedir se os comunas quiserem circular entre nós pode desde que nos atrapalhe mas eu penso assim tem tanta área livre no Brasil que que a gente não pega uma área e não dá pra eles e falar assim façam a sociedade ideal hein Reginaldo hã? você já imaginou? em três gerações estão subindo em árvore e comendo criancinha literalmente com a boca mesmo hã? bando de salafrário o curioso é que a manifestação no caso da PESP sempre acontece de sexta até certo que hoje não é sexta mas é uma vez é quase né querido é quase e sempre às duas da tarde é você acha que eles fariam uma manifestação amanhã? amanhã primeiro de maio era um bom dia fazer manifestação dia do trabalho né mas dia do trabalho amanhã eles tem de viajar feriado prolongado feriado prolongado né eles tem de viajar com o dinheirinho que eles estão ganhando sem trabalhar mas vamos falar da PESP o que que acontece né Reinaldo essa aqui deixa eu falar uma coisa tá bom o Brasil tem mania de chamar qualquer cantor de intelectual o Caetano Veloso é intelectual o Caetano Veloso faz verso bem bom músico Chico Buarque também mas não são intelectuais o intelectual era o pai do Chico Buarque esse era o intelectual o Sérgio Barque de Holanda é o cara que cria uma obra teórica especulativa certo o doutor que tá aqui que trabalha pós-graduação cria uma obra de caráter especulativo técnico que faz com que a fronteira do conhecimento avance por que que um por que que um cara que faz música popular é intelectual daqui a pouco eu vou chamar o Zeca Pagodinho do intelectual ah por que porque ele disse deixa a vida me levar vida leva eu eu voto pra Valesca Popozuda ou então Valesca Popozuda Valesca Popozuda é intelectual por que que a Valesca Popozuda colocou sob novo nova perspectiva a Valesca Popozuda colocou o que a competição capitalista nós temos de pensar a competição capitalista na fase Valesca Popozuda que é o que quer ver aí eu posso achar que isso é o capitalismo na fase da hipercompetição e pronto virou um brocado intelectual então parar com esse negócio Zé de Abreu Zé de Abreu intelectual Zé do Breu intelectual vai apresentar programa tem a santa passinha intelectual vão fazer obra primeiro vou escrever obra bom mas Reinaldo alguns esquerdistas saíram ontem então em defesa do Jardim ah bom esquerdista sim intelectual não tá mais correto só pra citar alguns nomes o cineasta Luiz Carlos Barreto o ator José de Abreu e os escritores Fernando Moraes e Luiz Fernando Veríssimo o ator Zé de Abreu por exemplo fez até uma piada com Sérgio Moro ao dizer que o magistrado é o único juiz do mundo que prende preventivamente preso condenado é uma piada cretina desinformada típica do Zé de Abreu que não sabe o que fala ele até é um ator bom né mas é uma piada cretina porque são dois processos diferentes né se fosse o mesmo processo teria alguma graça não tem graça nenhuma Zé de Abreu deixa de ser ignorante vai piada tem que fazer sentido né já a coisa do Luiz Fernando Veríssimo é uma grave sim já segundo Veríssimo pelo que o Dirceu significa mesmo que sua prisão não fosse política seria política olha é um cretinismo eu é uma estupidez tão grande do Luiz Fernando Veríssimo né é vou dizer o seguinte eu eu sei combater a prisão do Zé de Abreu eu vou lá leio o artigo 312 do código do processo penal e acho que pode ter havido exagero do juiz pronto eu não acho que o Zé de Abreu hoje seja uma ameaça à ordem pública ou melhor argumentou e aí eu saberia combater só que petista é muito burro desculpa hein quando o Luiz Fernando Veríssimo diz pelo que o Dirceu significa mesmo que a prisão não fosse política seria política ele está dizendo doutor que o Zé Dirceu tem que estar acima da lei acabou a lei vale para os outros não vale para o Zé Dirceu por quê? porque ele é um político ele é do PT e lei não pode valer para petista que é isso o Luiz Fernando Veríssimo chegar a essa idade para falar uma porcaria dessa um cronista respeitado é outro é outro também que é humorista e é tratado como intelectual faz aquele gênero tímido que está sempre aquele gordinho tímido esse tipo de coisa não me comove não me convence tem o menor ah não ele toca trompete não sei onde algum lugar esquisito isso para mim é só entrar na pegada do Diále querendo ser engraçadinho tal não sei o que não estou fora a falha é cretina a falha é de alguém que gosta de ditadura não que é de alguém que gosta de democracia eu tenho vergonha dessa sua fala ô Luiz Fernando Veríssimo tenho vergonha sabe o que você merece Luiz Fernando Veríssimo um joelhaço dado pelo analista de Bagé um joelhaço nas suas partes baixas para parar de falar merda para parar de falar porcaria você não sabe o que você está falando se aposenta vai rezar vai fazer outra coisa saia do debate público nossa ataca fazia tempo fazia tempo fazia tempo primeira coisa é cristãos o movimento mais forte em escala mundial hoje se chama cristofobia o ódio ao cristianismo e o ódio ao cristianismo é uma coisa tão importante porque se a gente não vou fazer proselitismo ninguém vai ser convertido daqui pode ficar tranquilo ninguém vai ter que botar depois o negócio na perna ficar sangrando até porque os católicos gostam de uma vida boa o que é o cristianismo se não a aceitação do outro intransitivo o cristianismo matou fez um monte de coisa ah na idade média os mortos da idade média o Brasil mata por ano muito mais do que a igreja católica matou durante toda a idade média o que não perdoa aqueles mortos da idade média mas só diz o que o Brasil faz o cristianismo é a aceitação intransitiva do outro o outro é o seu semelhante ele é seu irmão por ser seu semelhante a essência do cristianismo é a tolerância como é que vai poder tolerar um cristão como é que regimes que se assentam na intolerância na ideia de que eu sou uma religião que resulta da superação da sua como é que eu vou tolerá-lo só em Darfur no Sudão morreram 500 mil cristãos em 5 anos 500 mil cristãos não se ouviu quase nada na imprensa o Brasil ao votar uma moção contra o Sudão na ONU se absteve o Brasil do Luiz Inácio Lula da Silva que ama o povo se absteve de condenar um ditador que coordena milícias que mataram 500 mil cristãos mas hoje tem um negociador do Brasil correndo o mundo por causa da questão palestina não que a questão palestina não seja importante eu só quero saber porque que 500 mil cristãos não vale 100, 200, 300, 400 500 palestinos a cristofobia está presente no ocidente a cristofobia está entre nós a perseguição aos crucifixos em cartórios em nome do laicismo do Estado é uma das maiores boçalidades vai tirar o Cristo Redentor de lá? vai tirar o Cristo Redentor de lá? uma coisa é fazer hoje um prédio de tribunal e falar é obrigatório botar a cruz não faz sentido mesmo outra coisa é ter a cruz lá como uma herança de uma cultura e o Brasil é um país cristão de maioria cristã e ir perseguir aqui se deve a intolerância ao ódio também muito especial à igreja católica e ao Papa à igreja de Roma como uma espécie de guardião de valores não se aceita que a igreja tenha os seus valores eles são tão tolerantes que não aceitam que a igreja possa ter os seus valores sendo que a igreja é uma espécie de clube privado eu já cansei de ver outro dia eu fui num programa em TV o cara dizia assim mas por que porque não é um absurdo o padre não casar e eu disse bom eu posso até achar por isso eu não sou padre se é que vocês me entendem como eu gosto do esporte eu não sou padre o que não pode é gostar do esporte e sepa inclusive gostar desse esporte de esportes paralelos esportes minoritários dentro da igreja isso não pode a mesma pessoa me indagava achando que estava sendo muito sagaz desde a igreja contribuindo com a camisinha com a Ives porque proíbe a camisinha eu disse mas ô meu amigo quer dizer que o cara a hora de transar ele não segue a igreja a igreja falou que é só uma capacidade mas eu vou pegar mesmo assim o que? ah mas não vou pôr camisinha que a igreja falou que não pode então quer dizer que então o cara faz sexo contra a igreja e depois não usa a camisinha pra ser a favor da igreja é a era da irresponsabilidade das vontades quer dizer você tem que sempre atribuir a alguém as suas escolhas o ódio ao cristianismo deriva e ao catolicismo em especial deriva do fato de que a igreja é uma guardiã de valores que consideram aceitável né os ditos progressistas e deriva do fato de que aí na esfera mais puramente religiosa é a religião da tolerância como é que a igreja católica vai conviver por exemplo com o islamismo não no Brasil se tiver algum islâmico aqui e eu já debati com alguns deles que falam da sua tolerância atenção islâmico é tolerante no Brasil porque o Brasil é tolerante com o islã eu quero um islã tolerante com o catolicismo na Arábia Saudita eu quero um islã tolerante com o catolicismo ou com o cristianismo no Irã o fato de o Brasil ser tolerante com eles não implica o contrário que eu saiba não eu até tenho uma frase no livrinho de frases que eu digo pregar a morte de Deus no ocidente qualquer covarde faz eu quero ver corajoso e pregar a morte de Alá e Teirã né chegar lá em Teirã fazer uma passeata com os santos islãs e isso lá né é cristofobia é hoje uma paixão internacional e por que do silêncio do silêncio da mídia o silêncio da mídia porque a mídia porque a imprensa majoritariamente agnóstica frequentemente ateia mas acima dessas coisas todas ignorante ignorante é eu vejo os meninos que saem que saem de redação meninos meninas que vem das faculdades de jornalismo com ódio da igreja uma coisa assim o sujeito não sabe absoluta é desconhecimento mesmo não estou dizendo que se conhecer vai gostar porque eu não sou desses não conheça o cristianismo que você vai achar o máximo você pode conhecer deixa uma porcaria o problema é que não conhece o problema é que não conhece e fala a bobagem da coisa